Fala aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Geco Velocímetros. Caminhãozinho já na primeira tomada, né? Mas beleza, vamos tocar o barco. Aqui atrás de mim, um Fiat Uno 2006, já flex, equipado com motor Fire e 1.08 válvulas. Vamos fazer uma revisão completa nele, troca de óleo, filtro, filtro do ar, filtro de combustível, fluido de freio, as pastilhas de freio também vamos substituir, se necessário for. E também a correia dentada e a correia de alternador. Deixar ele sereninho, zero bala, perfeito. Vamos dar uma volta aí? Aí, gurizada, tá aqui o nosso Uno. Tá com umas correias já não muito apresentáveis, né? Aqui no nosso TBI também, bastante sujeira. Dá pra pegar ali. Então vamos deixar esse Uno aqui, zero bala. Daqui a pouquinho aí eu vou mostrando pra vocês os procedimentos. A troca da correia dentada aqui requer três ferramentas especiais. Uma que trava o comando e a outra que é o suporte e o relógio comparador pra localizar o PMS pra ficar show de bola. Na sequência aí, eu sigo mostrando pra vocês. Aí, gurizada, aqui o detalhe do nosso Uno, já com as capas das correias montadas, né? Motor em PMS. E parabéns aí ao mecânico anterior que fez a substituição, porque o motor está exatamente no ponto, né? Ferramenta precisamente encaixada e o motor em PMS. Então, esse aqui tá de parabéns. É raro se encontrar isso hoje em dia nas oficinas mecânicas. Mas beleza. Vamos seguir com o procedimento, então. Vamos substituir as correias. Tudo certinho. Ali tem um vazamento de óleo pela tampa de válvulas aqui. A anti-chama dele tá bastante entupido. Então vamos ver ainda a possibilidade aí de remoção dessa tampa pra fazer uma limpeza, né? Substituir junto e tal. Deixar tudo certinho. Isso explica também boa parte da sujeira do corpo de borboleta do carro. Na sequência aí, eu vou mostrando os detalhes desse Uno pra vocês. Aqui, um IDEA 1.4 Fire, oito válvulas também, né? Do Eduardo aí, ele acompanha o nosso canal. Trouxe aqui pra conferir sincronismo de correia dentada e fazer uma limpeza no corpo de borboleta do IDEA também. Então, daqui a pouquinho aí a gente mata charada de todos aí pra vocês. Aqui o detalhe da nova correia da marca Contitec, tá? Segue aí o código. Que vai lá pro nosso Uno. E o tensor da marca Nitron. Aqui o código dele. Aqui depois que você remove a correia velha. E a ferramenta está travando o comando. Relógio comparador localizou um perfeito PMS. Você vem com uma ferramenta pra travar a polia, tá? Não utilize aquela ferramenta lá. Você trava a ferramenta com uma ferramenta que é a polia. E solta essa porca aqui pra deixar a polia bamba. Ó, ela tá solta. Com isso você consegue perfeitamente instalar a nova correia. E no momento de tensionar, né? Ela tem uma folga, ela vai tensionar numa boa, certinho. E o motor não sai de ponto. Mantendo aí um perfeito sincronismo do mesmo. Beleza? Então, fica essa dica aí pra vocês. O Fiat Uno, ele não tem pontos de referência. O motor Fire em si, ele não tem pontos de referência. Você precisa de ferramenta especial pra fazer a troca. Mais uma vez, parabéns ao mecânico anterior que fez a troca da correia deste motor. Que utilizou aí as ferramentas especiais. Mantendo aí um pleno funcionamento do conjunto. E beleza! Após duas voltas completas no virabrequim. Nosso eixo virabrequim segue no seu PMS, no primeiro cilindro. E a ferramenta de fasagem do comando, encaixadinha numa boa. Sem fazer força alguma, né? A ferramenta encaixa e aí fica travadinha. Beleza? Correia nova instalada, no ponto certinho. A tensão ao torque do parafuso aqui, que é de 9 kg. E este aqui, 2,5 kg do tensionador, né? Correia tensionada, na boa. As escritas da correia sempre voltadas ao instalador. E perfeito! Entrei em contato com o cliente. O vazamento que tinha aqui era na tampa de abastecimento do óleo. Foi substituída a tampa, mas não foi feita uma limpeza. Por isso que está sujo. Então, a limpeza aqui eu já fiz. Com um descarbonizante. Deixei tudo limpinho. E segue a tampa nova aqui, então, agora. Livre de vazamentos. Aí, gurizada, a gente segue na revisão do Uno aqui, ó. E estamos no momento da troca do filtro de óleo. Ah, perdão. Do filtro de combustível. E o detalhe para este filtro aqui, que com certeza ainda é o original do carro, tá? Pelo marca Fran, ele tem um código original da Fit aqui do lado. E pelas abraçadeiras também, né? Que são originais ainda. Eu duvido muito que alguma oficina vá fazer a troca do filtro. E vá manter este tipo de abraçadeira aqui ainda no lugar, né? Então, dá para se dizer aí que o carro tem 6, 7 anos já. E é muito provável que o filtro seja original ainda, tá? Não vou dar certeza dessa informação, mas... Para essas abraçadeiras ainda estarem aqui, é bastante suspeito. Mas vamos lá. Falta a substituição deste filtro. Montar o protetor do cárter novamente no lugar. E fazer a sangria do freio aí. As fichas de freio, a princípio, não vão ser necessárias. Ser substituídas, né? Fazer a substituição. E o nosso Uno aqui já vai estar. Show de bola. E depois, é a vez do Airear. Nosso Uno aqui já sem rodas, né? Pronto para ser sugado. E vamos ao nosso teste de fluido. Fluido contaminado. Daqui a pouquinho já vai ser trocado. Falta só a sangria do freio. A limpeza no corpo de borboleta. Que enquanto vai sangrando, a gente já vai completando aquilo ali também. Acessar com o scanner o computador do carro. Resetar parâmetros. E esse Uno aqui vai estar show de bola. E esse Uno aqui vai estar show de bola. Prontinho aí para seguir rodando. E é isso aí, gurizada. Nosso Uno aqui já está no papo. TBI já está limpinho. Bem diferente de como estava antes. Novo fluido de freio agora, DOT 4. Todas as rodas sangradas, tudo direitinho. Show de bola. Bom, vamos para concluir. Resetar os parâmetros auto-adaptativos. Deixa eu trocar a câmera de mão aqui. Vamos em funções adicionais. Reset de parâmetros. Confirma. Parâmetros resetados. Vamos sair aqui das funções adicionais e acessar o modo contínuo. Vamos ligar o carro lá e eu quero mostrar para vocês ali como é que está a tela do modo contínuo. Olha o detalhe do motorzinho aqui. Sereninho. Limpinho. Tudo show de bola. Sem tripidação. Motor no ponto. E aqui o modo contínuo dele. A sonda daqui a pouquinho já entra em funcionamento. Mas está tudo como um modo figurino. Esse uninho aqui já está no papo. O próximo da vez é o IDEA. Está rigorizado. O IDEA está aqui no elevador. Pronto, né? Para o serviço. Mas nós tivemos um contratempo aqui. Para a identificação do PMS. Do primeiro cilindro. Não sei por que motivo. Devido ao coletor de admissão. Deste motor 1.4. Deste em particular. Porque eu não tinha visto isso ainda acontecer. A ferramenta da Raven não acessa, né? A gente não consegue rosquear ela no orifício da vela. Essa ferramenta aqui, ó. A ferramenta que dá suporte ao relógio comparador. Ela vai rosqueada na vela do primeiro cilindro. E o relógio comparador vem aqui em cima dela. Como vocês viram agora há pouco no Fiat Uno. E devido a este coletor aqui, em particular. A ferramenta não consegue entrar lá. O coletor fica empurrando ela um pouco para o lado. E isso pode danificar a própria rosca da vela. Se nós insistir para a ferramenta entrar. Então, infelizmente, hoje. Eu não vou ter condições de mostrar isso para vocês. Eu vou ter que acertar com o cliente aí um outro dia. Que ele possa parar. Pelo que eu estou analisando aqui. Vai ter que ser removido o coletor de admissão do carro. Por incrível que pareça. Para poder chegar lá e conferir se está no PMS tudo certinho. Aqui atrás o detalhe da bobina já removida. Para o encaixe da ferramenta. Mas a gente não consegue ter certeza ali do PMS. Por mais que se coloque uma chave de fenda ali, por exemplo. Para tentar localizar o máximo do PMS possível. Não é o correto. Não fica 100%. É a mesma coisa que trocar correio e fazer uma arquinha de tinta nas polias. Então, infelizmente, nós vamos ficar só com a limpeza do TBI. E acompanhar os parâmetros da injeção ali. Para ver se a injeção desse carro está ok. Está tudo certinho. Pelo menos a gente consegue ter uma boa posição aqui da nossa ideia. E é isso aí, gurizada. Nossa ideia aqui já com o TBI limpo. Chega a estar brilhando. Bem limpinho, bem estabilizado. O motor dele segue sereninho. Apesar de eu não ter conseguido verificar o real sincronismo do motor. Mas pelos parâmetros de injeção ele parece estar muito afinado. Muito bom. Vou mostrar eles aqui para vocês. Eu acabei esquecendo de mostrar antes a posição da borboleta. Antes de fazer a limpeza. Aqui, a posição da borboleta agora está em 2.78. Antes estava em quase 6.0, vamos dizer assim. Estava bem crítica, bastante suja. Se vocês puderam ter base de como ela estava ali da sujeira que eu mostrei antes. Temperatura da água segue subindo. E nosso tempo de injeção aqui, 2.76. Está bem certinho dentro do padrão. Avanço, trabalhando numa boa. É muito provável que esse motor esteja sim no ponto. Pequena divergência de odômetro. Na tela aqui, pela central, 96.000. Mas no painel, 101.000. É normal uma pequena divergência de quilometragem. Do painel para a central. Nesse caso está correto. Está certinho, numa boa. E a nossa ideia aqui já está no papo. O que foi possível fazer foi feito. Está tudo funcionando numa boa. Vamos dar uma acompanhada na sonda dele. Deixa eu trocar a câmera de mão aqui. Lembrando que depois que você faz um reparo no carro. Uma troca de correia, por exemplo. Uma limpeza de TBI. Você precisa resetar parâmetros autoadaptativos. Para o carro voltar numa boa. TBI, eletrônico. Corpo de borboleta eletrônico. Alguns precisam ser reapresentados via scanner. Outros apenas no desligar e ligar a chave. Ele já se comunica sozinho com a central. A sonda do IDEA trabalhando legal. Está bem dentro do tolerável. E é isso aí. Esse IDEA aqui está fino. Está show de bola. Vamos dar mais um look no motor dele aqui. Bem direitinho. Bem certinho. Aqui o trim de ar novo. Sereninho. Sem comentários. Nosso Uno aqui também já está pronto. Estamos esperando o cliente vir buscar ele. Também já tudo show de bola. Tudo certinho. Vocês acompanharam antes os parâmetros dele ali. E o Palio. Daqui a pouco chega a vez dele. E é isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui. Tivemos aí um duelo da linha Fiat. Fiat Uno 2006 Fire 1.0 8 válvulas. E o IDEA 2011 Fire 1.4 8 válvulas. Os motores são praticamente iguais. Compartilho aí de muitas peças. Muda só. Questão de cilindrada mesmo. Beleza? Tudo revisado. Tudo nos trinque. Tudo show de bola. Então se gostou, curte aí. Compartilhe seu vídeo no Facebook. Nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Quer me seguir também pelo Facebook? Na descrição do vídeo. Fica ali o meu... O endereço pessoal do Facebook, né? Ou se não, você pode entrar pela própria página da Diego Pelocínio. E se procurar lá pela figura aqui. Beleza? Grande abraço para vocês. E até a próxima.